Fala pessoal, beleza? Tô aqui de volta, hoje eu vim falar de um produto da Rapu Esse combo aqui, 8050T, teclado e mouse sem fio dual mode Eles enviaram como brinde, como brinde de um evento que teve de lançamento da marca no Brasil A Rapu, ela é uma marca de periféricos chinesa Ela foi fundada em 2002 e hoje já é uma das principais marcas do mundo Ela é muito conhecida na Europa principalmente E desde o começo do ano ela está no Brasil oficialmente através da Multilaser Numa parceria com a Multilaser Então, Rapu não é Multilaser em si, não é uma marca da Multilaser É uma empresa que no Brasil entrou através de uma parceria com a Multilaser Então, a Multilaser está aí trazendo os produtos Rapu para distribuir aqui no Brasil E é uma linha de periféricos, tem teclados, mouse e webcam Eu vou trazer depois também um vídeo sobre a webcam também que eu recebi E eles então enviaram para uso, para que a gente possa usar E é claro também que eu vou fazer um vídeo da minha experiência Já estou usando aí há uns 3, 2 meses, quando foi realizado o evento Já está um bom tempo aí de experiência para eu falar Então, acompanha aí comigo Bom, para começar vamos falar o que vem na caixa Então, esta é a caixa e dentro dessa caixa vem o teclado O teclado Rapu sem fio, Bluetooth ou 2.4 GHz O mouse sem fio também ou 2.4 O nanoreceptor 2.4 Para que você possa conectar num dispositivo, num notebook mesmo Ou num PC que é mais comum Então tenha Bluetooth E vem o manual de instruções Esse manual de instruções, por sinal, já aviso, não esperem muito dele Porque eu, pessoalmente, achei ele bem confuso Cheio de línguas, cheio de letras pequenas Não achei muito funcional Ainda bem que a instalação desses equipamentos é bem simples Então, não se preocupe quanto à questão do manual Sem contar que aqui eu vou mostrar em detalhes como é feita toda a configuração Se você tiver uma dúvida, esse vídeo talvez ajude E qualquer coisa você pode também deixar aí nos comentários Bom, vamos começar falando a respeito então do mouse Ele tem esse visual simples, é bem clássico até Ele tem um formato um pouco mais achatado Mas é um mouse comum Até porque a Rapu, o foco dela é trazer periféricos para o mercado mais corporativo Para uso em escritórios Home office agora, com a expansão do home office Por conta da pandemia Inclusive até homeschooling Com as crianças, adolescentes e mesmo adultos Estudando em casa Ter um equipamento hoje, mouse, teclado, uma webcam Acabou sendo uma coisa muito importante E um mouse sem fio muitas vezes pode ser muito prático, muito útil Então, esse é o objetivo da Rapu com esses dispositivos E a gente tem aqui na parte de cima Os botões direito e esquerdo Com todo o mouse E o botão central, que é o botão screw E também funciona como botão central E temos aqui, bem discreto, a marca Rapu Na parte de baixo temos o botão de ligar e desligar Temos o botão Bluetooth Que serve tanto para você parear o Bluetooth Quanto para você alternar entre os canais de Bluetooth 1, Bluetooth 2 ou 2.4 Que eu vou falar daqui a pouco E aqui a gente tem o sensor óptico Onde também tem um LED de status Que indica, por exemplo, qual é o canal que você está utilizando E também quando ele está em modo de pareamento Aqui a gente tem um compartimento para pilha Pilha AA Uma coisa que eu esqueci de falar que vem na caixa também Duas pilhas AA Uma para o mouse e a outra para o teclado E você vai reparar que a pilha que está aqui Não é mais a original Mas eu vou falar disso daqui a pouco E tem também um compartimento aqui para você guardar o nanopreceptor Que é bem legal para você poder levar ele por aí Para você, quando você não estiver usando Caso você tenha um equipamento que seja Bluetooth Não precise do receptor Bora falar do teclado Já o teclado tem um diferencial Ele tem, claro, o seu design simples também Mas ele tem um diferencial de ser bem compacto Pode ver que o tamanho dele é menor que os tamanhos comuns do teclado Ele tem aqui de comprimento 37,5 centímetros Eu medi para confirmar E ele não tem aqui aquela parte de teclas Que está toda amontoada aqui O INS, DEL As setas de navegação E inclusive falando das setas As teclas em si, apesar de eles terem um modelo com tamanho um pouco mais compacto Não são tão pequenas Eu consigo digitar tranquilamente com elas Mas as setas para baixo e para cima aqui As duas ocupam o espaço de uma tecla Então já está como é pequena Então assim, é claro que não é uma das teclas mais utilizadas do teclado Mas quando você precisar usar Pode ser que acabe se confundindo Mas é o único detalhe em relação à questão do tamanho em si Mas por outro lado O tamanho compacto facilita muito para você Colocar numa mochila Estudantes, por exemplo Ou quando você vai viajar Ou quando você está indo para o trabalho e quer levar ele junto Ou para usar com um smartphone Você vai conectar ele no smartphone para trabalhar Sei lá, numa cafeteria ou num outro lugar Ajuda bastante ele ter esse tamanho mais compacto Além disso, ele é fino também Ele não é tão alto Principalmente porque as teclas são desse tipo chiclete Então elas são mais chatinhas Mas no geral São teclas bem confortáveis e macias O uso do teclado em si é bem confortável Ele tem tanto o teclado quanto o mouse Inclusive uma coisa legal Eu esqueci de falar do mouse Que ele tem uma pegada muito gostosa também E ele tem as laterais mais curvadas para dentro Que principalmente no meu caso se encaixa assim Os dedos se encaixam nas laterais de uma forma extremamente confortável E o teclado também é bem confortável de usar Ele tem alguns detalhes interessantes Ele tem aqui na parte superior No canto esse botão para pesquisa Que é bem prático O botão multi também aqui Bem destacado e bem prático também E esse botão aqui em formato de roda de deslocamento Esse formato screw Que você desliza para aumentar e diminuir o volume Isso eu achei muito legal É muito útil na hora que você está Hoje a gente trabalha Ou a gente fica assistindo muito no computador No notebook E você tem a facilidade De não ter que fazer aqui o FN Mais a tecla de reduzir ou aumentar o volume Para jogar Eu testei com jogos Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco É muito prático Você só deslizar para cima ou para baixo Para aumentar o diminuir o volume Curtir muito Um outro detalhe interessante A gente tem aqui um LED Um único LED Nesse outro lado Que é o LED de status Ele serve para mostrar Por exemplo, o modo de pareamento E também é quando você vai mudando aqui Os canais de Bluetooth Também ele acende Porém um único LED Então isso significa que ele não tem os LEDs Que indicam o Num Lock, Screw Lock, por exemplo E acabam fazendo falta Principalmente se você está usando o Caps Lock Você não sabe se o Caps Lock está ativado ou está desativado Então acaba fazendo falta E eu não entendo o porquê Porque é uma coisa tão simples Tão comum Tem espaço Não é falta de espaço Então não sei se foi para economizar Mas acaba não tendo E acaba fazendo um pouco falta esses LEDs E aqui no canto do teclado numérico A gente tem o ícone do atalho da calculadora Ajuda muito ter uma tecla de atalho para a calculadora Pode não parecer Mas às vezes é bem útil Bom, vamos falar agora sobre conectividade A conectividade do teclado e mouse Rappu É bem simples e bem funcional Ele pode ser conectado Tanto o teclado quanto o mouse Via Bluetooth ou via o receptor 2.4 GB Que vem junto com o produto É possível utilizar o teclado e o mouse com PCs ou notebooks Com Windows ou Mac Chrome OS E smartphones ou tablets Android Então você tem aí uma gama de plataformas Onde você pode utilizar E uma coisa legal é que você pode conectar até Três dispositivos Bluetooth E mais um dispositivo 2.4 no teclado E dois dispositivos Bluetooth Mais um 2.4 no mouse Então você consegue conectar eles ao mesmo tempo E a forma de alternar é muito simples Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Conectar o teclado não tem muito segredo Você segura a tecla FN E a tecla Bluetooth correspondente ao dispositivo Que você quer conectar Sendo um, dois ou três E você então segura E o LED aqui em cima vai começar a piscar A partir do momento ele entra em modo de pareamento Você conclui então o pareamento no dispositivo No smartphone ou no notebook ou no PC Que você deseja Pronto, ele está pronto para o uso Para configurar o segundo é a mesma coisa Então você escolhe aqui o canal E depois você simplesmente faz o pareamento O mouse também é bem simples de configurar Você coloca ele no modo ON Ligado Daí você escolhe o canal Aqui apertando o botão Bluetooth Na parte inferior Ele alterna então entre os canais A luz vermelha do mouse estática Por seis segundos indica o canal Bluetooth 1 Luz vermelha piscando lentamente Indica o canal Bluetooth 2 E a luz apagada indica que o canal É o canal para uso receptor 2.4G Então eu sempre faço o seguinte Uso o luz apagada como guia Luz apagada é o 2.4 A partir daí o próximo é o 1 E depois o 2 Você seleciona então o canal 1 ou 2 Estando no canal que você deseja Você segura ele por três segundos Vai começar a piscar lentamente o LED Ele está em modo de pareamento Você conclui então o pareamento no dispositivo Que você deseja Conectar o nano receptor É ainda mais simples Você pega ele Coloca ele na porta USB do notebook Ou do computador que você deseja usar E espera ali o Windows instalar O Windows 10 por exemplo Que é o que eu uso É automático Ele instalou rápido Está pronto para o uso Você já pode sair usando Claro que você coloca no canal aqui No caso do mouse Na luz apagada No caso do teclado FN4 E ele está pronto para ser utilizado E alternar entre esses dispositivos conectados Também é bem simples Então no caso do teclado Basta digitar FN mais 1 Para o canal 1 FN mais 2 para o canal 2 FN mais 3 para o canal 3 FN mais 4 para o 2.4 Para o mouse como eu já falei Cada clique do botão Bluetooth Ele alterna o canal Mesmo se tratando de dispositivos sem fio Eu achei legal que não tem perda Não senti lag Não senti atraso Então o tempo de resposta é muito bom Eu utilizei Inclusive colocava algumas vezes O notebook no rack E usava ou na cama Ou no sofá Então ali 2, 3 metros no máximo Mas ele funcionava tranquilamente A RAPU promete até 10 metros Então aí É uma distância bem legal Que dificilmente alguém usa Um mouse ou um teclado Tão longe da tela Mas enfim Existe essa possibilidade Inclusive para jogar Eu disse que eu testei ele para jogos Fiz aí um teste jogando Fortnite E funciona muito bem Como eu disse O desempenho é muito bom E um tempo de resposta muito legal Também E aí E aí E aí E aí Música O único detalhe aí, um problema que eu senti algumas vezes é que às vezes, foram poucas vezes, mas aconteceu, inclusive quando eu estava gravando esse teste que eu falei, porque eu fiz jogando Fortnite, aconteceu, ele perde a conexão do nada, isso acontece, acontece menos com o nanorreceptor, mas acontece, e acontece com a conexão Bluetooth, ele perde a conexão, e às vezes ele volta, o mouse por exemplo, na situação que eu falei, que eu fiz o teste agora do Fortnite, ele voltou sozinho, o teclado eu fiquei apertando, tinha que ficar apertando o FN1, que é o canal que ele estava, para ele voltar, já teve situação que eu tive que desligar e ligar de novo, e teve uma situação, mas aconteceu, que eu tive que reparar, porque eu não sei, ele não voltava, daí eu tive que desligar o dispositivo lá, e voltar ao dispositivo, para que ele reconhecesse novamente, não chega a ser um grande defeito, mas é algo que acontece comigo, então, eu acho que é importante eu relatar, mas no geral, o funcionamento é muito bom, como eu disse, é confortável, as teclas são macias, o mouse, as teclas também são macias, só a central, que eu achei que podia ser um pouquinho mais macia, mas pode ser porque eu estou acostumado com outro mouse, que é melhor, e o teclado também, eu senti ele muito mais macio, porque também estou acostumado com o teclado mecânico, então, a gente tem os prós e contras de cada um, e por sinal, eu utilizei muito o teclado para digitar textos, inclusive o texto, quem quiser ler o texto completo desta análise, está lá em alémdoclictech.com.br, eu digitei boa parte dele com esse teclado, então ele é bem confortável para digitação, o mouse também bem confortável, inclusive usei ele algumas vezes com o meu smartphone Android, funciona muito bem, é muito mais prático você digitar no teclado de verdade do que nas teclinhas do Android, de qualquer smartphone, então acaba facilitando muito. Bateria, ele vem então com baterias, não dá para falar muito a respeito do consumo, porque, assim, bateria na verdade são pilhas, e não dá muito falar do consumo porque eu estou usando eles há três meses, o teclado está usando a pilha que veio na caixa, ela está, a última vez que eu vi, se não me engano, em 85%, agora, o mouse, é difícil falar, porque eu não sei se foi algum problema de uso meu, se as pilhas que eu usei não foram boas, mas ele está na terceira pilha, a pilha que veio com ele acabou, a segunda pilha que eu troquei também, e eu não sei se é porque talvez eu use bastante, eu uso bastante, então, às vezes as pessoas acham que a gente não usa, que a gente ganha, mas quando é algo útil a gente acaba usando, então eu uso bastante esse mouse, e eu, às vezes, esqueço ele ligado, pode ser isso também, e não sei se, às vezes, eu desligo e ele fica procurando, porque eu desligo o equipamento, esqueço de desligar ele e ele fica procurando, não sei, ele acaba, parece, consumindo mais, tanto que eu troquei a pilha faz dois dias, e hoje, quando eu olhei, ela já está em 95%, sendo que o teclado está em 85%, então, acho que talvez seja falta de desligar mesmo, quando não está em uso, eu vou tentar fazer esse teste para verificar, mas fora isso, o teclado está funcionando muito bem, ele também funciona, 5% também, não há um consumo tão grande se a gente parar para pensar, não sei, mas, enfim, então este é o combo RAPU, teclado e mouse sem fio, 8050T, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, eu sempre respondo, e eu sempre falo, quando o equipamento é meu, é muito mais fácil, porque qualquer dúvida que você tenha, eu vou lá, correndo, dou uma olhada, tiro a dúvida e respondo na hora, diferente de quando eu tenho que devolver o equipamento, porque muitas vezes fazem dúvidas, fazem perguntas, tem muita gente que assiste o vídeo muito tempo depois, ai, eu não sei, eu já devolvi, às vezes eu até vou atrás para perguntar, nem sempre conseguem a resposta, então fica um pouco mais difícil, tá? E também, se puder, curte aí, que ajuda pra caramba, se inscreve se você não é inscrito, se você gostou e quiser compartilhar também, fica à vontade, ajuda muito a gente. Então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo, eu ainda vou trazer o vídeo da webcam também, aliás, eu vou trazer alguns vídeos sobre webcam, porque eu tenho 4 webcams aqui para testar, então vocês vão ouvir eu falando bastante de webcam em breve, aguardem. Então é isso, eu sou Yuri Rodrigo Camargo, e você está em Além do Clique Tech. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho